E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. Vamos voltar exatamente onde a gente parou, no final da negociação com o rei Pitolomeu e a ida da Cleópatra, né? Agora é só a gente vazar, mano. Deixa eu ver as missões que tem aqui. Isso aqui a gente tem que entregar o tapete pra Cleópatra, mas aí a Cleópatra precisa estar disponível pra gente falar. E aqui é só a gente voltar, mano. Vamos vazar. Vamos embora daqui. Retornar pro World Map. Tomara que a gente possa falar com ela pra poder entregar o tapete que a gente pegou, né? E o que será que vai rolar na história agora? Que a gente sabe que a gente tem que atacar a cidade e manter o cara vivo, né? O cara que é a nossa única prova do que a gente precisa. Olha a distância do lugar da onde eu tô. Vamos lá. Aqui vai ser atacado em quanto tempo? Não tem como ver, mano. Tá. Quem é que tá aqui? Leg or Victorious tá aqui. Eu... Ah, o exército inimigo tá bem aqui. Um exército bem merda, né? Bem mediano esse exército. Tá. Vamos descer, vai. Vamos embora. Daqui a pouco o ataque inimigo chega lá. Ah, chegou. Beleza. A gente defende isso fácil, 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 cara. Vamos lutar com esse carinha aqui, vai. Como você deseja de deploiar? Ah... Strong right flank. Congregate Corpus in Dextro Latere. Ah, vamos só avançar. A legion tem engajado os inimigos. Catapulta? Acho que catapulta não. Arriscar centuriões. Vamos chargar os inimigos, vai. Dividir e conquistar. Vamos manter a posição que a gente perde menos soldados. Eu vejo a armadilha. Vamos usar a enfermaria. Recuperar legionários. Vamos usar a enfermaria que recupera mais. Beleza, ninguém morreu. Ninguém morreu. Olha. Bastante loot, hein? Olha. 23 escravos. GG, mano. Tá, vamos embora. Cara, eu não quero vir pra cá. Eu quero... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir pra esse lado aqui, porque eu quero conquistar essa região aqui. E vir por cima. Depois eu conquisto a parte de baixo. Beleza. Eu vou levar... Não, eu vou... Eu vou fazer uma oferenda, vai. Eu não sou... Eu não sou ladrão. Não vou roubar o dízimo que os egípcios deixam aqui no deserto. Beleza. A gente pode tomar esse lugar bem aqui. Vamos pegar XP aqui primeiro. Ganhamos XP. Vamos botar nesse exército pra atacar aqui. O exército africano... O Leg of Victory está mais próximo, não tá? Ele tá aqui embaixo. Vou mandar ele mesmo. Vamos mandar ele atacar aqui. E o exército africano atacar o outro lado. Talvez seria a coisa certa. A gente ataca aqui em cima com esse. E ataca aqui com o outro exército africano. Ah, tá. A legião só pode atacar vizinhos, né? Pode crer. Só pode atacar vizinhos. Setores vizinhos. Bom, então vamos pegar loot aqui. Enquanto a nossa legião ataca ali. Dunas perigosas. Continue marchando como se não estivesse temendo nada. Eita, porra. O que que deu? Nossa, o que que deu, mano? Eu continuei marchando pela duna como se não tivesse nada. Será que vai ter combate? Caralho. Ih, mano. Combate. Bata... Bata nos tugs. O suficiente pra que eles fujam. Precisa bater em 10. Beleza. Aqui só tem o Cinderos e o Bestia. GG, mano. A gente desce a porrada nos caras. Não tem problema, não. Pode vir em geral. Bem tranquilo. Bem tranquilo, mano. Caralho, olha quanto inimigo, velho. Eu vou ficar parado. Vou deixar que eles venham pra cima de mim. Move as one, now. Ah, é o seguinte. Bestia, você sozinho. Vem aqui sozinho. Ativa chip shot. Dá um sneak ataque. Tomara que mate. Boa, deu crítico. Tá, você vem aqui. Executa esse cara. Pronto. Seguinte. Esse cara aqui é muito forte pra gente bater. Esse cara é muito forte pra gente bater. Eu vou voltar pra cá com ele. Vou voltar pra cá com ele. Vou vir pra cá com esse legionário aqui. Com esse príncipe. Ah, é o... Esse é o Kaizo? Não. Esse é outro cara. Deixa eu pensar aqui. Aqui. Vou derrubar esse cara no chão. Derrubei ele no chão. Esse cara aqui tem imovable. Indominable. Beleza. Esse cara tem indominable. Ele não vai morrer. Ih, mano. Eu esqueci de buffar. Eu esqueci de buffar os caras. Olha a merda que eu fiz. Vamos bater nesse cara aqui? Que enfraquece ele. Pronto. Tá fraco. Ih, não. Tá fraco, não. Eu tô com o cajado do... De cura. Não tô com o cajado que dá dano. Seguinte. Eu vou vir pra cá, mano. A gente tem que bater nesse grandão aqui. Isso aqui vai ser problema, mano. Isso aqui vai ser problema. Toma, cuzão. Vem pra cá. Vai ser problema agora. Eles têm que vir para nós, eventualmente. Deixe-nos se unir contra eles. Bora? Vamos lá, agora. Beleza. Caralho. Caralho. Um só de matar o cara, velho. Tá, deixa eu pensar aqui. Posso tirar o escudo desse maluco aqui? Esse cara eu vou correr, mano. Eu vou reposicionar o... Na real, vou matar esse cara aqui no chão. Pronto. Se não, ele levanta. Ele tem a habilidade de levantar quando ele tá morrendo. Vem pra cá. Eu vou girar, vou matar os dois. Boa. Matei os dois. Seguinte. Eu posso enfraquecer geral. Vou fazer isso. Pronto. Enfraqueci geral aqui e vou correr pra cá, mano. Corre pra cá. Corre pra cá. É isso. O bestia não tem o que fazer aqui. Acho que a melhor coisa que o bestia faz é ficar aqui atrás pra poder flanquear o cara quando ele vier ali. Nossa, os caras vêm que nem louco. Temos que proteger essa área. Toma. Se fudeu, mano. Tá, eu posso vir pra cá com ele. Se a raial possa vir pra cá e bater naquele cara ali. Tática ou advance. Cheap shot. Vambora. Tá, se o inimigo tiver flanqueado, ele apanha mais. Bate aqui. Não, pera. Bate aqui. Boa. Esse cara cai no chão. Boa, ele cai no chão. Defende. Vamos bater nesse cara aqui. Caralho, não morreu. Vamos ver se a gente dá flanqueamento aqui. Não, a gente não flanqueou o cara. Aí é foda. Não funcionou, cara. Aí é sacanagem. Eu glancing. Caralho, deu tudo errado. Vou dar inspire nele. Não, nesse cara aqui não. Ah, mano. Bati no cara errado. Beleza. Eu fiz merda duas vezes. Das duas vezes eu fiz merda. Eu vou desarmar esse cara aqui. Pronto, desarmei o cara. Morreu. Nossa, eu não sei como eu consegui matar esse cara, velho. Esse cara não vai se mover. Ele tá com a Runker Down ativado. É um merda. Com o Runker Down ativado, o cara não se mexe, não. Na real, eu vou até ficar aqui. Ah, não tem problema não. Vou andar, o velho vai bater. Pronto, o velho bateu. Maravilha. Vou bater nesse cara no chão. Pronto, depois eu finalizo ele com o velho. Pronto, próximo turno é nosso. Eu não vou morrer ainda. Não enquanto você ainda morre. O cara não morreu. Ele ativou o Indomitable. Opa. Não, veneno não. Ah, veneno. Ah, veneno. Seguinte. Você tem que morrer, irmão. Deixa eu pensar aqui agora. Vamos lá. Cheap shot. Esse cara não tá flanqueado. Se eu andar, eu tô fudido. Eu vou tomar uma porrada se eu andar. Eu vou andar pra cá, pro meio, com o velho. Já sei o que eu vou fazer. Beleza, flanqueou. Vai dar muito dano isso aqui, mano. Quase matou. Nossa, vai matar. Fugiu. GG, mano. Quando você mata o líder dos inimigos, os inimigos fogem. Nossa, que batalha fudida. Fudida não, né? Foi até fácil. Fácil. Matando o líder dos inimigos foi até fácil. Vambora. Deixa eu ver se tem coisa aqui nova. Vambora. Vamos pegar aqui. Tesouro. Pariu. Não pegou, mano. Uma batalha. Ah. Nosso exército chegou na cidade, cara. Beleza, eu quero perder poucos soldados. Então eu vou com o nosso médicos. Os meninos estão esperando suas ordens. Diminuir a moral inimiga, né? Diminuir a moral inimiga com o Ed. Formação de ponta. Nós estamos prontos para engajar o inimigo. Seguinte. Vamos jogar pila neles. Não é uma pila. Os inimigos equitais estão enviando a nossa formação. A gente pode repelir os ataques. Vamos repelir o ataque. Ganhamos. GG, mano. A gente pode saquear. A gente pode cuidar dos feridos. Vamos cuidar dos feridos. Ninguém morreu. Aí sim, mano. Ninguém morreu. E a gente tomou a cidade para a gente. Beleza. Agora a gente tem que pacificar essa região aqui. Vamos pegar essa armadura aqui. Deu uma bugada no som. Está um som de batalha até agora. Vamos capturar essa região aqui. Ae, capturamos. Ficou um som de batalha. Bugado. Que merda. Tá, captura aqui você. Captura essa cidade aqui. Vamos pegar as coisas aqui em cima. Enemies on the move. Nossa, tem inimigo vindo. Beleza. Vamos diminuir a velocidade que os inimigos vêm. Vai você, maluco. Tá bugado. Vamos capturar esse lugar aqui. Essa pedreira aqui. Ué, a gente não pegou o loot ali em cima. Sacanagem. Opa, batalha. Talvez agora desbugue. Por causa da batalha que vai rolar agora. Vambora. Ih, mano. Esses caras vão... Esses caras vão morrer, mano. Formação testudo. Testudo. Vamos jogar catapulta Scorpion nos caras. E aqui você, Scorpionis. Uma das nossas manipulas está em frente a luta. Vamos dar reinforce ali. Vai perder moral, mas não tem problema. Não tem a habilidade. Explique-te. Vitória. Vamos celebrar agora. Simite milites exaltare. Caramba, não perdemos nenhum soldado. Vamos avançar. Ah, o exército inimigo chegou. O exército inimigo está chegando. Vai atacar aqui cedo ou tarde. Está fazendo barulho de combate até agora, mano. Está fazendo os barulhinhos de flecha caindo de combate. Eu sinceramente não sei porquê. Vamos... 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 Tomar esse outro lugar aqui. Liberaliza... Quem morreu? Alguém morreu? Alguém morreu? Que lugar? Foi algum lugar que eu perdi ou foi alguém que morreu? Caramba, que... Caramba, que... Zoado. Boa, setor conquistado. Falta só um, mano. Cadê o exército inimigo para vir aqui atacar a gente? Acho que foi o cara que eu mandei que morreu, mano. Vamos lá, vamos batalhar. Vamos defender esse lugar aqui. Vai tu, maluco. Como devemos posicionar as truques? Torniam formate! A batalha está reunida. Como devemos posicionar? Vamos atirar neles. Aguitas campeões! O inimigo está atrapalhando seus resultados táticos. Para nós. O inimigo está atrapalhando seus resultados táticos. O inimigo está atrapalhando seus resultados táticos. A batalha está ganha! GG, mano. O inimigo está atrapalhando seus resultados. GG, GG. Easy. Vamos entrar aqui. Falta só um território para a gente poder atacar a cidade. Alexandria. Personagem machucado, mano. Tá, vamos ver aqui. Morreu um personagem, né? Vamos recrutar mais um. Sinceramente, não sei qual que morreu, mano. Pare. Ah, morreu um cara que eu mandei. Talvez? Talvez morreu um cara que eu mandei. Aí é sacanagem, mano. Eu quero um cara que seja... Esse cara aqui é muito bom. Vou recrutar ele como um Praetorian. Pronto, a party está cheia agora. Vamos vir aqui no ferreiro. Vamos melhorar os equipamentos. Cala a boca. Cala a boca, porra. Cadê? Tático, upgrade... Can upgrade... A lança do cara. Pronto, dei uma upgrade na lança do cara. Fora isso, deixa o equipamento do jeito que tá. Não vou dar mais upgrade nenhum, não. Modificar porra nenhuma, não. Deixa eu ver se foi a lança dele que eu dei upgrade. Foi a lança dele mesmo. É, o equipamento dele é bom, mano. Good heavy armor. Worn heavy armor. Nossa, a armadura egípcia é muito melhor. Nossa, essa lança aqui é muito melhor. Caralho, mano. O equipamento dele é ruim. Vamos desfazer uns itens aqui. Eu pensei que o equipamento do cara fosse mó bom, mano. Vamos botar uma pilum pra ele lançar e uma bandagem. GG, mano. É, seguinte. A gente tem um jarro de fogo grego, mano. Vou colocar no cara aqui, mano. Pra ele jogar... Não, pera. É melhor a Julia cálida. É melhor ela jogar fogo grego do que jogar uma tocha. Agora falta um setor, mano. Pra gente conquistar. Vamos primeiro dar uma olhada aqui. Nas cartas aqui de estratégia pra gente pegar. Pela boca, maluco. Scorpions. Enfermaria, que é importante. Mais uma enfermaria importante. Vou pegar mais uma. O jogo tá me dando, eu vou pegar. Scorpions. GG, mano. Eu não sei por que eles até se preocuparam tentando negociar. Era uma rusa. Eles precisavam algo do palco. Realmente? O que elas estão conversando aqui? Eu não acho que não. Mas que você tem... Mas que você tem que ver. Mas que você tem que ver. Eu estou vendo você wearing a dress na Rome. Você é bem. Sua por que você está vendo. Eu acho que você, de todos os outros... A wise-legar-te? Por quê? A sua customidade. A mulheres não diferente de homens entre vocês. Are they? Eu não diria isso assim. É bem que você deve usar uma roupa de dressa e de umadra. And você nunca está atrizando? Eu sei. A Cálida não quer vestir um vestido de jeito nenhum. Nós fomos bem a Alexandria? Ela fez uma amiga sacerdotisa dos gatos. A negociação não foi do jeito que esperávamos. Beleza, os deuses podem nos dar o que queremos, mas podem nos dar o que precisamos. Caralho. Beleza, falta conquistar um setor para a gente começar a invadir Alexandria. Para a gente encerrar os recursos abundantes. Cara, eu vou comprar uns escravinhos. Putz, está em alta, mano. Está caro, o escravo está caro. Caralho, está muito caro, o escravo está muito caro. Tem como dar upgrade nas coisas? Não tem como dar upgrade em nada. Eu preciso de uma tênere para fazer uma factory. O hospital precisa de duas tênere. Nossa, eu vou vim por aqui por cima. Sinceramente, eu vou vim por cima. Que aí eu libero comércio. Eu libero todas essas coisas aqui importantes. Tá. Vamos sair e vamos capturar. Na real, vamos conversar com os personagens, né? A gente precisa saber do que rolou depois de Alexandria. Como eu posso te ajudar? É, acabou que foi certo confiar em Cleópatra. Você não acha? Beleza. Ela é uma mulher forte que naturalmente inspira lealdade. Eu ainda acho que a Cleópatra vai trair a gente. Sinceramente, eu acho que essa mulher vai trair a gente. Cineros. Ah, tá. É, ele tá falando sobre o cara que a gente capturou. Se a gente conseguisse extrair as contas da cabeça do maluco. Fazer ele falar. É, eu também acho. É um risco que vai trazer recompensa, Sinceros. Beleza. O Sinceros é muito cuidadoso. Pode ser que dê merda a nossa... Nossa... É, confiar naquele cara que a gente encontrou lá dentro. Cadê o Bestia? Bestia, 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 Bestia. Falar com você. Cleópatra foi uma aliada valiosa. E? Ou talvez ela seja uma mulher incrível. É verdade, mano, o que ele falou. Ou ela é tola ou ela é muito, muito brava. Às vezes é difícil saber. Vamos, vamos sair daqui? A gente precisa de uns slaves, uns escravinhos, para poder construir umas paradas. Batalha é a melhor maneira de conseguir. Tá, é o seguinte. Deixa eu pensar. Tem Tannery aqui. Vamos capturar... Vamos pegar para a gente? E aí a gente pode dar upgrade nas coisas. Isso aqui é a missão que dá dinheiro ou eu não quero dinheiro, cara? Eu quero escravo. Acho que se a gente capturar essa cidade aqui do meio... Vamos vir aqui no farol? Observatório. A gente pode capturar essa cidade aqui. Eu não sei qual exército é melhor. Hum... Eu vou com um exército lege ou ikris, que ele tá bem grande. É, eu preciso de dinheiro, mano. Dinheiro vai fazer diferença aqui. Manda você aqui. Bom, o nosso exército vai vir para cá e a gente vai conseguir capturar esse lugar. Capturando aqui, a gente termina... Vamos lá. Batalha. Caramba! Hum... Eu posso ir direto com... Vamos ir direto com o nosso general mais forte? Uranius Rebillus. Haha. Vamos fazer formação de testudo para dar defesa, que eu não quero morrer com ninguém. Arriscar o centurião e melhorar a moral da legião, isso é importante. Vou aumentar nossa defesa mais um pouco, que eu não quero perder nenhum soldado. Ahn... A gente pode lutar super safe aqui, mano. Vamos... Vamos... Stand firme aqui, que a gente perde em soldados, mas... Arriscar! Arriscar! Não morreu ninguém, mano. Ganhamos 15 escravos. Agora é só a gente pacificar aqui. Vamos pacificar a região aqui. Vamos capturar essa madeireira aqui. Trade post. Aonde? Vou comprar por 100 denari. Uma roupa xamânica. Por que não, vai? Ah, vou construir agora essa madeireira aqui. Vambora, vai levar um tempo. Ae, pacificamos. Beleza, e agora? A gente vai ganhar alguma missão. Ah, complete todas as quests para finalizar a campanha. Beleza. Tá bom, mas... Isso é uma main quest? Isso é uma side quest? Tá. Vamos vir aqui embaixo, então. Conversar com a... Com a Cleópatra. Uma mensagem de Memphis. Arriscar! Arriscar! Oloco! Aúl. Oloco! caramba beleza beleza então ganhamos uma missão da história com aquela menininha engraçada que gosta de gatos vamos entrar aqui na corte, será que dá pra dar o upgrade daqui de fora não, não dá pra dar o upgrade aqui fora não vamos entrar aqui, vamos entregar o tapete da Cleópatra vambora tem que fazer essa side mission não sei porque a gente não conseguiu fazer antes acho que ela só desaparece depois de um tempo da história parece que a Cleópatra tá aqui agora ela tá aqui antes ela não tava aqui porque na história ela tinha vazado tá, vamos ver a missão que a gente ganhou rapidão new gods and old gods, beleza a gente vai ter que fazer as missões todas a história pra finalizar a campanha provavelmente capturamos território pra caramba a gente tem no nosso inventário aqui um escudo mais ou menos vambora quero chegar logo na Cleópatra ver se ela vai gostar do tapete que eu comprei qual tapete será que ela vai gostar mais o tapete mais barato ou o tapete da cidade tapete caro você da puta fez a gente comprar um tapete caro pra porra vamos falar com ela eu vou eu vou dar o tapetinho comum eu não vou mudar ah, ela gostou beleza beleza ah, ela não acha que é uma deusa ok beleza muito confusa tchau Cleópatra não vou falar mais com você não ela não acha que é uma deusa mas ela gosta que chame ela de deusa porque ela é uma deusa é isso aí, obrigado confusão é isso aí confusão mental vambora o que tem um cara deitado aqui no meio será que vai ter combate vai ter uma missão especial let's go man bom side mission cumprida agora é só falar com a menina do gato caralho eu tô sem comida mano agora que eu olhei olha lá rations 3 caralho eu preciso de comida qual que é a melhor forma de conseguir comida caçando não é acho que é caçando a melhor forma de conseguir comida caça você aqui caça você aqui vai levar um dia mano tá, beleza a gente só precisa ir até a menina da cidade lá a menina dos gatos enquanto isso os personagens vão caçar nossa alguém se picou mano alguém alguém se picou alguém levou uma picada de cobra agora beleza conseguiram caçar vamos curar a perna do cara mano o cara tomar uma picada de cobra no caminho pra missão da história é foda velho é sacanagem vamos lá vamos dar upgrade no lugar primeiro fábrica opa stone walls paredes de pedra tá dois lumber mew um ternary eu queria fazer um mercado comércio acho que o comércio é a coisa mais importante vamos não caralho enfermaria beleza como é que você dá um mole desse maluco como que você dá um mole desse tá vambora apareceu aqui no inventário tá vambora olha uma missão aqui de conseguir escravo 5 a 15 isso é legal deixa eu ver o que precisa pra fazer um comércio um um ternary ameaça de roedores cara aí é foda mano os bichos roubando as coisas da gente vamos fazer um ternary aqui cadê o bestia ele já se curou ele não se curou quanto tempo falta deve faltar uns dias ainda preciso de 10 escravos pra capturar aqui vamos capturar aqui pra ver se a gente ganha esses 10 estamos com 13 nossa GG mano captura aqui um caçador machucado vamos ver o que que tem olha uma adaga e um escudo droga ah não tinha mais coisas saco de comida beleza o bestia se curou eu mandei o exército lá em cima eu sou um idiota vamos curar o bestia tirar ele do hospital e dar um upgrade na parada cadê você bestia já tá bem da saúde tá vamos dar um upgrade pra comércio aí sim mano sim agora eu queria pegar essas habilidades aqui em cima acho que isso aqui não é bom tenda do imperador não é muito bom hospital é melhor arsenal hospital duas fazendas duas ternary um de cada beleza nossa olha o comércio caralho caralho mercadão de madureira medicina tá em baixa tá em falta vou vender medicina pros caras GG mano quero escravo vou comprar 11 escravos vou comprar uns 20 vai pronto 2000 GG se a gente chupar o comércio a gente consegue itens mais valiosos isso é bom cadê o bestia bestia não o bestia tá usando a daga de tutankamon e uma a daga comum egípcia não tem outra daga pra colocar pra ele vou caçar aqui e vamos pra cidade de Memphis cara a gente tá sem escravos olha só não parece ter nenhuma missão pra conseguir escravos aqui oito vamos capturar esse lugar aqui dar remédio pra gente antes da gente entrar na cidade boa vamos lá GG mano vamos pro festival leal todo mundo aqui é leal a mim GG meus amigos vamos pro festival do gato é do gato ou do boi festival não deu pra ver que ae é Hum, chegamos. É o templo da gata, né? O Baste. Está cheio de gatinho aqui dentro, cara. É o templo que os gatinhos me seguem por causa do meu item lendário. E aí? E aí, menina? Você veio! Ela ficou feliz que eu vim! Você quase conseguiu essa letra em palavras divinas. Mas, por sorte, os gatos me levaram a um escribo grega que conhece os símbolos romanos. Os gatos te levaram um escrivão? Claro! Isso acontece todo o tempo. Se eu segui um gato por um tempo, eventualmente, ele me levará para onde eu preciso estar. Mesmo eu não sei se eu preciso estar lá. Eu não estava procurando um escribo, mas os gatos sabiam. Caramba! O quão antigo é esse templo? Para sempre? É sempre? É sempre velho. É sempre velho. É sempre velho. Sempre velho. Beleza! Como que você veio parar aqui? Você realmente gosta de gatos, não é? O gato é um criatório divino. Eles vivem entre os rios dos vivos e dos mortos. Ser amigo com os gatos é a maior bênção imaginável. Hum... Ah, eu gosto de gatos também, mano. Ah, merda! Então, nós só nos conhecemos muito brevemente, mas eu acho que uma colaboração nos beneficiaria de ambos. Como eu escrevi, o faro está arrangindo um festival de Serapis em Memphis. Serapis é um novo gato, mais glico do que o egípcio. Hum... Se você sabotar o festival, isso vai mostrar a todos que ele não tem o favor dos deuses. Hum, beleza. Ok, mano. Hum... Como que a gente sabota a festa do cara? Os gatos não são para se deslizados. Eles são dignos e criaturas misteriosas. Eu talvez tenha deslizado um gato ou dois no passado. Quando o gato te ajuda, é porque ele quer. Você tem o favor de Obastia, mas nós precisamos do suporte de outros deuses agora. Agora, se nós pudermos convidá-los do Sobek se juntar conosco, aqueles que ficam confiáveis com os velhos deuses podem espalhar deslizados durante o festival. Então, nós estamos apenas precisando de alguns homens violentos para começar um rio. Naturalmente, eu pensei de você. Isso significa que você vai fazer isso? E você quer fazer esse plano de você passar por alguma das suas irmãs, Raya? Ih, mano. Tem uma... Essa senhora tá puta. Eu vou ficar quieto. Eu estou desculpa, Tanner. Eu não queria presumir... Você fala de ter que convidá-los do Sobek. Bem, você ainda tem que convidá-los do Ubasti. Talvez seria bom começar lá. Ok, vamos embora. Ajuda-me a salvar os lãs da arena. Isso seria um show forte de boa fé. É sério, tem leões de verdade na arena? É sério, tem leões de verdade na arena? Ajuda-me a salvar os lãs da arena, onde eles condenam o trono para os lãs. Mas os lãs não deveriam ser mantidos em capturação. Isso é uma afronta para a deus. Nós temos apelado a elas muitas vezes. Mas eles são grátis e cruel. Ajuda-me a confrontar os lãs e a liberar os lãs que eles foram capturados. Então, minhas irmãs vão saber que você é um servo de Ubasti. Ah, beleza. Ela vai participar. Vamos lá salvar os lãs. Tá bom. Pode abraçar. Beleza, mano. E essa senhora aqui? Beleza, eu entendo. Eu vou fazer o possível para ganhar a fé de vocês. Nós estamos muito obrigados. A arena e o seu abuso de tão orgulho e digno de animais tem sido um lugar para nós. Isso não é um teste. Você está nos um grande serviço. Você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Ela veio para nós quando ela era uma garota pequena. Ela foi orçada por uma tragédia que ela nunca foi capaz de falar. Caramba! Caramba! Beleza, vambora. Vamos achar a menininha na base dos caras que cuidam de leão. Peraí, o que tem no meu inventário aqui? Ah tá, vambora. Vamos lá, salvar os leões. Ah, como que a gente não vai ser comido pelos gatos, pelos leões? Primeiro de tudo, os leões definitivamente te matam antes de comer. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Tá bom, vambora. Essa menina é louca. Essa menina é louca. Ela é louca. Essa menina é completamente louca, cara. Ela disse, follow me. Vamos lá, vamos conversar com os caras. Ih, ela luta com a gente também. Ela é prística ao Cineros. Tá, vamos vir pra cá com você. Kaizo vem pra cá. Kaizo vem pra cá. Beste, acho que é melhor vir pra cá. O Beste é o cara que vai ir lá pra frente. Leianeira vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. GG. Vai lá. Tactical Advance. Caralho, dá pra subir aqui nos arqueiros? Vambora, vou matar arqueiro. Vai tomar. Não morreu, sacanagem. 1, 2, 3 facadas. Vamos pra cá. Próximo turno a gente finaliza esse maluco. Vem pra cá com ela. Vamos lá. Dá porrada com o escudo ou furo, cara? Vamos stunar o cara. Pronto, stunamos o cara. Vamos vir pra cá. Toma. Toma dano, cuzão. Vamos subir aqui com a nossa arqueira. Não sei se eu mato esse cara. Acho que eu mato ele. Vamos lá. Vamos atirar nesse aqui atrás. Esse aqui é civil, não é inimigo. Vamos atirar no arqueiro de lá. Se o arqueiro de lá não morrer, fica difícil. Vou roubar esse cara aqui. Pronto. Esse aqui, se andar, tá fudido. Toma, cuzão. Não morreu, não. Filho da puta. Tá, seguinte. A menina... Cara, essa menina luta, mano. Isso é engraçado. Ai, bati na outra. Stop that. I'm on your side. Foi sem querer. Foi sem querer, tia. Eu vou subir ali com ela. Vou avançar. Na real, vou descer aqui. O bestia. Daí eu subo lá na escada e pego o cara no próximo turno. Tem dois inimigos ali atrás, dois desse lado aqui. Beleza. Bastante inimigo ainda. Vamos só passar. Deu a volta lá. Aquilo ali é uma classe nova, mano. É o Tassi, tá uma classe nova. O arqueiro desceu. Que otário. Otário. Subiu. Olha a merda. Desceu. Mano, esse cara é burro, cara. Por que você tá fazendo isso, idiota? Eu estou covendo esse ângulo. Solvontura, deixe-nos mover. There, o inimigo. Deixe-nos parar juntos. Boa. Sério que eu não acerto esse cara aqui? É sacanagem. Agora eu acerto. Não acerto. Aí... Foda. Vamos vir aqui em cima matar esse cara aqui? Nossa, eu matei tudo isso de inimigo. Caralho. Vamos vir pra cá agora. A menina tá segura aqui em cima. Não preciso... Descer um monte de lugar pra... Não queria acertar ninguém, mano. Sinceramente. Tá, vamos pra cá. Uma bomba de veneno aqui... Seria interessante. Boa, envenenou dois. Aí... Aí eu tô preparado agora. Aí eu tô preparado pro Egito. Se foder. Boa, morreu os dois. Acho que eu vou ficar bem escondido aqui. Esperar os caras virem pra cima. A menina tá safe aqui em cima. Tem inimigo vindo por ali. Vou vir pra cá com ela. Vamos vir pra cá com a cálida. Vamos fazer o seguinte. Fogo grego. Acho que eu vou aplicar... Eu vou só aplicar veneno aqui no cara. Caralho, morreu, mano. Meu Deus do céu. O cara morreu. Toma. Beleza, esse aqui não morreu, não. Vou jogar fogo grego naqueles dois caras ali... Quando eles vierem pra cima. Vou jogar os pregos ali. Vier pra cima, vai pisar. Tá fudido, irmão. Finaliza quem tá no chão. Espero os caras virem pra cá. É isso aí. Vou bufar a fraqueza nos caras com o velho. Vou bufar Curse neles. Singaro da Curse. Toma. Cara. Bater nos caras no chão... Não rola. Não rola. Vão ficar aqui com a menina dos gatos, vai. Ó o cara dando a volta. Porra, tem mais dois inimigos lá na volta. Eu vou segurar isso a qualquer custo. Foi desarmada ela, cara. É sacanagem. Tá, é o seguinte. Ele foi desarmado também? Puta que páreo. Eu vou amedrontar eles. Já que atacar não faz diferença. Já que pariu. Pisei na armadilha. Esse cara vai morrer pro sangramento. Ou eu dou um soco nele. Pronto, otário. Vou dar soco nele. Tá, vamos lá. Não tem como jogar fogo grego ali. Vamos vir pra cá. Boa. O fogo pegou. Vou jogar prego aqui. Pra não flanquear os inimigos. Os meus aliados aqui. Putz, mas aí o velho não pode descer, né? O velho pode ou não pode descer? Pode. Pronto. GG, mano. Se bater, vai tomar porrada do velho. Morreu por veneno. Pisou. Pisou. Eu estou cobrindo esse ângulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que roubado, mano. Posicionar o personagem no telhado é a coisa mais roubada que tem. Vamos jogar o fogo grego aqui, que o personagem não vai poder andar. Vou envenenar esse cara aqui. Veneno. Putz, veneno não pegou. É sacanagem. Vamos curar a menina, vai. Ela tá com nove de vida, não quero que ela morra. Está tudo bem. Você vai viver. Aquele pé autácido ali tá querendo me acertar. Eu vou jogar um banner aqui no meio. Esse cara tá fudido. Ativa a defesa. Tiramos o pilum dele. Nossa, ele tirou a minha. É um filho da puta. Vamos reparar o escudo. Cara, eu tô desarmado. Mas eu, por algum motivo, eu posso atacar. Beleza. Matei. Matei. Boa, matei. Um instante. Vamos dar a inspira pra ela. Pronto, ela pode atacar de novo. Boa. Tem você pra cá. Tem você pra cá. Não deixa ninguém passar por aqui. Vou bufar geral. GG, mano. Morreu. Trust that line. Bet you will send you nothing out of nowhere. Não tem problema Eu não trigo a armadilha Vamos tirar o escudo desse merda Vai morrer agora Vou tacar a faca nele Vou ter que tacar uma só Vou ter que matar O último É rápido e rápido, pessoal Beleza Falta só um Vou ter que pisar aqui Boa, morreu Caramba, eu gastei uma penca de item Vou recuperar depois Beleza GG, mano Deixa eu ver aqui As armas, bem unzinhas O elmo é bom, mas eu não vou usar Vamos lá Vamos soltar o leão É um filhote, mano Não tem como ver Tem certeza que isso é certo Beleza, mano É bom que isso tenha Ganho por favor dos sacerdotes Caramba, mano Essa menina é muito engraçada Ela é uma otaku egípcia Vambora Vamos lá falar com a Com a velha Mas primeiro a gente ganha o skill pra upar, né? Cadê? Vamos colocar isso aqui Focos por ataque Isso é bom Sagitário Isso é bom Cara, ele é um sniper esse cara aqui Vou pegar Vou pegar da águia, vai Eagle Eye, parece ser melhor Príncipe Eu vou pegar Taunt com você Pra provocar os caras Tá, vambora Cara, que missão doida, mano Tudo isso pra soltar uns leões e assustar todo mundo Tanto de gente que a gente matou Puta que pariu Olha os gatinhos seguindo a gente Raya has told me everything I am very impressed, Roman You have certainly proven yourself Beleza O talento dela Quem falar com gatos É quase sobrenatural Ela está favorecida pela deusa Não há dúvida sobre isso Nós estamos todos Feliz de ter ela Convincer os preços de Sobek Não deveria ter nenhum problema Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Eu vou falar com ele Eu mesmo Em seu nome É como você diz Ele vai迎er Essa chance Para o pôr do Ptolemy Beleza O que vai acontecer agora? Vem comigo Na plaza Em frente Do templo de Serapis Eu estou contada Que o faraó É provavelmente Para fazer uma aparência Hum, o faraó Vai aparecer aqui Isso depende De quem você está falando Nós cremos que Serapis É um novo E fora O que o grego Se procurou Replicar Nosos deus Então Eles vão Replicar Nós Mas Eles não sabem O cachorro O cachorro É uma palavra Mostra Ele gosta O som De sua própria voz Vambora É, mano A Cleópatra Está arriscando A vida dela Mano A Caution É a arma Dos inteligentes Nós vamos Mostrar Esses Pisspots Quais deus São os maiores Abre a sua Tongue, Raya Desculpe, Tender Beleza Eu acho que Nossa, a gente ganhou mais skill A gente ganhou mais skill Para adicionar Quem foi que eu pôo O cara aqui Tá, vambora Eu acho que é arriscada A Cleópatra está aqui Será que tem missão Para pegar com essa mulher aqui? Não, não tem Vamos lá Vamos terminar a missão Instigue Instigue Uma briga Na frente do Templo de Seraphis Vamos falar Com essas pessoas Aqui Vamos começar A briga O pharaoh Falta Nonsense Serapis É um Falsho Deus O grande Cato É Certamente Desculpa Ela Sempre Foi Porque Ela Realmente Entende A gente Sim Não Com Ptolemy E Você Falta A verdade Dota Do Cato Beleza Convencemos Uma pessoa Já A ficar Puta Vamos convencer Esse cara Aqui O que é O que é O que é O que é Seraphis O Deus Do que mesmo Serapis é Stronger Que Apis E Osiris Ele é O Deus Abundance Como Não 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 Beleza Deixamos Ele puto Vamos deixar Esse cara Puto Aqui Beleza Conseguimos Deixar Geroputo Ganhamos Mais XP Vamos adicionar Vamos lá Falar Com o faraó Você Você É Verdade Sem Desculpa Depois De tudo Que você Deixou Em Alexandria Você Não Me Feira Minha Feira É É Meu Festival Eu Posso Fazer O que Eu Quero Deixar Deixar Seraphis Um Deus Estrangeiro Que Invadiu Essas Terras Enfim Ninguém Deixar Insultar A Grande Deus Deixar Deixar Andria Eu Espito Em seu So Quero Deus Não O que Você Deixar Roman Eu Não fiz Nada Foi Você Lula Foda Pronto Você Vira Primeira Minha Terrible Rafa Reduz As forças De Ptolomeu Para seis E faça Ele se Render Beleza Por enquanto Tem dezesseis Vivos E pra cá Você Você Para o Meio E você Pra cá E você Pra cá Veste Aqui GG Nossa Nossa Caramba Caramba Mano A população E Diga Você Cê Ele Deux E Eles estão todos mortos, eles estão fora do tronco! Fatah, me proteja desse caos! Cara, inimigo que não acaba mais... Empurra! Hum, deixa eu pensar aqui... Não, 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 não! Olha isso! Olha a merda, velho! Beleza! Marta! Vim pra cá! Tirar a armadura dele, pra ele não atacar a gente! Vamos vim aqui com o personagem? Acho que a gente consegue acertar... Nossa Senhora! Três vezes a gente acertou a mulher! Vamos vim pra cá com a cálida... Não dá pra ver o alvo... Não dá pra ver... Vai tacar fogo naquele cara ali! Vim direto pra cá... Vamo lá! Vamo lá! Caralho! Não morreu, mano! Vim pra cá! Vamo lá! Acho que se andar, ela morre! Merda, eu andei! Vamo só passar! Eu sou tão jovem pra uma jornada pra fazer isso! Nossa! Eu sabia! Eu não razo! Não beijo! É muito inimigo! O que é isso? Toma! Hum... Nossa, não deu dano. Isso é merda. Tá calando sem você. Hum... Essa mulher aqui vai morrer. Hum... 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 Caramba! Já quero fogo em tudo! Não se tem tentado a avançar. Nós vamos manter a sua força. Esse cara vai morrer por veneno no próximo turno. Vamos vir para cá? Toma! Vamos matar esse cara aqui com bestia e vamos descer. Vem para cá. Vem para cá. Vou curar o velho com a menina do gato. Eu vou curar a menina do gato com o velho. Por favor, seguirem meu dedo. Sim, você vai estar bem. Vem para cá. Vem para cá. O pulmão de barro lá na frente. Vem para cá só passa o turno. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. O povo egípcio é um grande serviço. Um ato de alegria como esse será se lembrado. Hum... Gratidão raramente vence guerras. Eu espero que pessoas lutem por mim. Hum... Eu não achei que fosse funcionar, mano. Beleza, o Best já está correto. Best já, isso foi um pensamento profundo. Formulado adequadamente. Eu estou impressionado. Obrigado, Magistar. Eu tento ser melhor. Legate, antes de ir, eu... tenho uma pedra. Eu desejo vir com você. Oh, bom. Eu quero um cachorro. Eu já vivi em Memphis há muito tempo, e... Hum... E eu gosto aqui, não me falo. Mas é tão brilhante. Catos são me interessados de se lembrar. Não ficar em um templo todo dia. Hum... Tá bom. Tá bom. Yeah! Ha! Obrigada! Eu vou pegar minhas coisas. Até mais no seu campo! Olha aí! Olha que legal! Vamos dar upgrade nos personagens aqui. Hum... O que mais aqui? Vamos pegar a habilidade da... Dabufar da Niara. Teia Niara ao pôr de nível. Vamos pegar a vida pra ela. Yulia Cálida. Vamos pegar... Mark Target. Eu não quero isso. Powerful Kick. Isso derruba o cara no chão. Eu queria isso. Tá. O Bestia estava upando o quê? Vamos pegar Focus. Vamos pegar Focus. Vamos lá, velho. Eu estava upando esse lado aqui pro velho. Vamos pegar Inspire pra ele. Pronto. Inspire é muito útil. Vamos lá. Princeps. Hum... Vamos pegar esse aqui. Os ataques de oportunidade causam fraqueza no inimigo. Weakness. Warcry. Túnel geral em área ruim. Sinceramente. Ah, vamos pegar, vai. Só porque afeta múltiplos alvos. Beleza, mano. Seguinte, galera. Vou encerrar por aqui. A gente fez uma bagunça na cidade. A gente matou um montão de pessoas. Eu vou... Me sentir mal hoje, mano. Sinceramente. Olha o tanto de gente que a gente matou. Vamos catar esse loot aqui. Vambora. Olha isso, cara. Acabamos com o festival. Morreu todo mundo, cara. Olha a merda, cara. Caramba, velho. Tanto de corpo no chão. Acabou. Bom, acabou, galera. Eu vou encerrar por aqui. Agora, no próximo vídeo, a gente toma Alexandria. Beleza, então. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.